O mato cresceu aqui Caraca, já até agora Meu Deus do céu Cresceu demais o mato, velho Certeza que não tem cobra aqui, Jota Ele sobe dentro do mato Caraca, velho Tá complicado de chegar no local, hein, Jota Caraca, velho Olha isso Nunca imaginei A casa tá lá Cara, isso aqui era chão batido aqui, velho Olha a sua casa Vai passar o seu mato aqui, ó A casa tá lá Deve estar uns 5, 6 graus de temperatura Verdade Meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara Uma casa onde morava uma menina que tinha problemas psicológicos muito fortes E a família na época Chamou um padre pra fazer um exorcismo dela E essa menina acabou falecendo durante esse exorcismo E dizem que o espírito dela vaga aqui pelo local Inclusive nós já filmamos ela Essas aparições dela A gente já filmou aqui E também muitas manifestações sobrenaturais dentro desse local, tá? Então a gente veio aqui já na metade desse ano Porque é uma das principais lendas que a gente grava no canal E como nesse ano de 2022 a gente não veio aqui ainda Pensei, hoje é a noite pra gente ir lá ver como é que tá o local Ver se o local se continua assombrado Vamos ver se a gente consegue fazer uma sessão de Spirit Box também Pra ver se o espírito dessa menina continua vagando aqui pelo local, tá bom? Pessoal, o Jota tá aqui pra fazer esse vídeo comigo Salve galera, boa noite Beleza, Jota Só tá eu e ele aqui, a casa nos fundos do Jota aí, ó Cara, eu não esperava que o mato estivesse tão alto assim, Jota Só pra gente chegar a gente vê uma dificuldade a mais aí, né? Esse mato é gigante e hoje tá mais frio Tu ainda tá de bota e tal Mas eu não, eu tô só na... Mas olha aqui, ó, como tá molhado o mato também É verdade, brilhando a bota do Jota Jota, vamos entrar lá pra ver se essa menina ainda continua aí no local Isso, vamos fazer uma exploração ali, um teste Mais um teste, né? Verdade, tu tá aí com o K2 Spirit Box? Tá aqui no bolso, aham, o K2 Aí, né? Spirit Box tá aqui Eu tô com a caneta laser aqui também Vou tentar passar um pouco aqui dentro pra ver se a gente grava alguma coisa, tá? Não, a caneta laser nunca passou aqui, né? Não, primeira vez Então vamos... Verdade Consiga captar alguma coisa aí, né? Verdade Pessoal, o Jota tem um canal aí de terror também bem bacana no YouTube Tô deixando o link aí na descrição pra quem ainda não conhece Vai lá no canal do Jota, se inscreve Vocês vão curtir pra caramba o conteúdo dele Tá de parabéns aí, o Jota só trazendo vídeo top lá Então se você ainda não conhece o canal do Jota Entra ali depois que acabar esse vídeo aqui Que vocês vão curtir pra caramba o trabalho dele, tá bom? Isso aí galera, dá uma força lá Bora lá, Jota? Bora pra cima Tchau, tchau Tchau, tchau Sensacional, né, Jota? Eu acho difícil alguém entrar aqui pra dormir, por causa do mato, né, um mato muito alto, tem uma estrada que passa aqui perto, mas pra chegar aqui é uma boa caminhada. Salve! Boa noite! Ixi, o que é isso aqui? Tem a de aranha, hein? Olha só a aranha descendo ali, velho. Sério? Aham, olha aqui. Tô vendo, aham. Olha ali. Tu não tá vendo que a casa tá tremendo, velho? Cara, eu senti o renaval tremendo, velho. Cara, olha isso, velho. Cheguei, Jota. Eu encontro, cara. Cheguei, Jota. Verifique aqui comigo, junto aqui, cara. O que? O Jota aqui atrás, o mato fechou totalmente, velho. Lembra que aquela vez a gente foi lá em cima pra ver a caixa da água e tal, que tava vazando água? Tá com barulho aqui pra dar retorno. Não, mas, cara. Fechou o mato totalmente, velho. Cara do céu. Nem bota a luz em cima. Tem que cuidar aqui, ó, porque pode ter madeira com prego. Pode precisar de alguma coisa aqui, sabe? Boa noite. Cara, do céu, e agora? Deixa eu terminar ali por aqui, ó. Por aqui, né? É que eu lembro que aqui tinha madeira com prego, cara, antigamente. Dava pra ver porque não tinha o mato, entendeu? Cuidar bem onde pisa. Acho que não tem ninguém, não, Jota. Aqui já baixou mais o mato. A porta tá aberta ali, Jota. Tá aberta? Aham. Cara do céu, olha isso. Será que nós somos os últimos a entrar aí, Jota? Pois agora. Olha, tem uma roupa ali dentro. Não, acho que já tinha essa roupa ali. Salve. Boa noite. Oxi, parece que nem para aqui o lugar. Sério? Impressão minha. Você já sabe que eu tinha. Tinha. Tinha bastante cachorra de barimbano, né? É verdade. Estranho o lugar. Tinha bastante cachorra de barimbano. Tinha bastante cachorra. E não mexi em cima. Sério? Aham. Por que? Foi eu que mexi? Ah, meu. Foi eu que mexi. Fui eu que mexi a porta. Não, foi uma porta. Nenhum punto, hein? Tinha alguma coisinha, vocês eram passarinhas? Ah é? Vamos tentar entrar na casa aí junto Deixa eu ver Eu não lembro se essa pia estava quebrada Também não lembro, Jota Eu acho que quebraram O cara minha aqui parece que... O cara minha aqui parece que... Ô Jota Acho que nós somos os últimos a passar aqui, velho As velas pretas aqui ainda O berço Meu Deus, cara Que isso? Foi tu? Aqui ó, tem vela aqui também É? Sim? Cara do céu Já prepara o K2 aí, Jota Certeza que nós somos os últimos a passar aqui, Jota É Depois da história Dessa casa que ela acabou Bem que repercutiu aqui na cidade Sim Bem bem Repercutiu, verdade? Por isso que talvez o pessoal nem vem mais Passa nem na frente quase Gostaria de saber se a menina exorcizada se encontra aqui no local Você pode entrar em contato com a gente Você pode entrar em contato com a gente Então Ela já apareceu aqui nesse berço, Jota Coloca o K2 aqui em cima desse berço Pra nós ver como é que tem energia nesse local aqui Ó, pode ver ó Bem de menina mesmo Cara... Oxi, tá acendendo, tá acendendo, Jota Tá acendendo, cara Velho... Será que ela tá aqui, cara? Cara, olha só Pessoa inacreditável Velho do céu, cara Tá vendo isso, Jota Tá indo até o 5 Ó, o que é isso? Ouviu? Silêncio, silêncio O que é isso, o que é isso, o que é isso? Você tá aqui, menina? Tá aqui, menina? Você tá aqui nessa casa ainda? Olha Jota, 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 Jota Cara do céu, velho Cara do céu Tu viu? Tu viu que a porta bateu? Sim Ela tentou trancar a gente aqui, hein, Jota Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vem cá, Jota Cara do céu, velho Ai, meu Deus do céu, Jota Olha a porta mexendo, olha lá Olha a porta mexendo, velho Meu Deus Meu Deus, cara A cadeira tá se movimentando, cara E agora, Jota? Cara, a gente vai ter que sair daqui, velho Cara, a gente ficou encurralado, Jota É você, menina? Ela tá preparando essa cadeira pra bater na gente, velho Vai que boa aí, cara Vai que boa essa cadeira É você, menina? Meu Deus do céu Cara, essa porta fechou, cara Tá aqui a cadeira, Jota Não, não tá ali Tá aqui, ó Olha só, cara Não tem nada aqui, Jota Não, não fechou essa porta aqui, Jota Meu Deus, cara E da onde? Essa cadeira tava dentro do banheiro? Tava ali dentro, Jota Como é que ela correu, velho? Tá louco, velho E ela veio daqui pra metade Passou com a dor em cima dela Olha a energia que tem nesse lugar aqui, Jota Cara, eu tô vendo que tá pesado Olha aqui, ó Olha aqui, chamas Meu Deus do céu, cara Olha aqui, ó Em cima Cara, tem até um resto de vela ali em cima ainda, ó Verdade, cara Olha aqui, ó Tá indo no máximo, velho Aqui tá mais pesado que no quarto ainda É verdade, Jota Como é que essa porta fechou, cara? Como é que essa porta fechou? Ela abriu de novo, cara Não tem nada aqui, Jota Tem nada aqui, Jota Jota, vamos fazer esse Spirit Box, cara E vamos... Olha, eu sou o K2, o K2 Você quer se comunicar com a gente, menina? A gente pode ligar no equipamento pra falar com você? Tu não quer fazer a caneta laser? Deixa eu ver Pô, deixa eu desligar Tava até esquecendo, velho Passa a caneta laser, cara Talvez ela tá aqui É Cheguei, desliga, desliga a luz Cadê? Cadê? O Jota Tá pegando na hora? Não que eu esteja vendo não Vendo o berço dela aqui Ela tá forte aqui dentro, cara Vem, tu falta, falta um berço de novo Tu não tá vendo ali no canto, né? tá dando mais energia ali né é verdade tá dando mais energia ali ó tem uma energia muito forte em cima desse berço é como se ela tivesse dentro do berço é verdade meu Deus João tá bom cara seu João tá bom fazer esse spirit box cara eu não sei vamos fazer por aqui meu cara do céu tem alguma energia aqui dentro desse quarto aqui já tá e o que fazer aqui no quarto e olha só isso aqui tu lembra que isso aqui caiu aquela que que isso aqui é cocô de rato velho e não vai nem botar a mão isso aí a gente tem que trazer duas para tocar as coisas e como mas isso aqui é pesado que é E aí E aí Deus do céu não quer fazer aqui então fazendo esse berço tem que contar essa coisa para lá para poder andar aqui dentro para cá então deixa eu ir para lá E aí é isso E aí e bora fazer aqui meu espírito de balcão chata me ajudando as perguntas bom bora lá então Boa noite Boa noite Estamos aqui no seu quarto É a menina que está falando com a gente Menina fantasma Que foi exercizada aqui Que faleceu E você menina É a gente veio aqui para ver você de novo Você lembra da gente Você lembra da gente Estivemos um tempo atrás aqui O André Falou meu nome Meu nome é André Para quem não sabe outra pessoa Você ficou feliz com a nossa visita aqui de novo? Parece que tem mais alguma voz Você está conversando com quem menina? Quem está falando com você aí? Tem alguma coisa aí com ela Parece que tem mais uma voz Quem é que está com você? É o tio Meu tio É aquele tia Tia? Tia, alguma coisa assim Ah, entendi É seu parente Esse seu parente participou Do momento quando você faleceu Naquele exorcismo Que fizeram em você? Nossa, o Senhor O Senhor É o que quer ter feito essa pergunta? O que quer? Eu estou ouvindo Peraí, Jota Peraí, peraí Silêncio 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 Meu Deus, é a menina exorcizada que tá fazendo isso? Ah, meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Meu Deus, Jota! Ah, meu Deus do céu, Jota! Olha isso, cara! Tu tá vendo isso? Olha isso, Jota! Olha isso, cara! Olha isso, Jota! Tu tá vendo isso, Jota? Entra aqui, cara, pra ver! Tu tá vendo isso, Jota? Meu Deus, cara! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus! Por que você fez isso, menina? Eu acho que eu menti o dela, velho. Perdendo o contato, será? Você quer machucar a gente? Você tá querendo brincar com a gente aqui, é isso? Muitas vezes... Muitas vezes... A porta é papil, caralho! Ei, vou te falar uma parada, Jota. O quê? O Spirit Box não tá sendo muito bom aqui, não, velho. Cara, eu acho que porque tu perguntou do tio dela, velho. A gente não podia tá fazendo essa sessão de Spirit Box aqui com você? Meu Deus! Mano, o que foi isso, cara? O que é isso? Mano? A casa inteira tá trevando, Jota? Tá ouvindo isso, chamos? Jota, 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 encerra o Spirit Box, cara! Cara, vamos sair fora, velho. E como é que a gente vai sair agora, cara? Eu não sei, Jota. Mano, tem alguma coisa arrastando ali, velho. Eu também não sei, Jota. Jota. No 3 a gente corre pela porta e vaza, velho. 1, 2, 3. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Fonte daqui, cara. Tem que ir pelo rio do mar, tem que ir. Cuidado. Vambora, Jota. Cuidado nos dois aqui, velho. Isso. Aqui, ó. Pessoal, eu vou ter que parar a gravação aqui, velho. Não tem condição de continuar. Não dá, não dá, cara. Não sei se era ela, velho. Sensacional, era sim, Jota. Mas tem alguma coisa com ela, cara. Tem alguma coisa, alguma coisa muito ruim com ela, cara. Enfim, pessoal, a gente vai sair do local aqui. Não sei se a gente vai voltar aqui. A gente vai encerrar o vídeo aí. Obrigado por assistir até agora, hein. Forte abraço, hein. Vambora, vambora. Tô saindo aqui, velho. Caralho, eu só tenho buraco aqui, velho. Não dá nem pra correr aqui, velho. Não dá nem pra correr aqui. Vambora, eu só tenho buraco aqui. Vambora. 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 Obrigado.